PARAPO PÓPÓ PÓ 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 PORAPOPÓ PÓ 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 PARAPO PÓ Ben people é isso aí. Eu estou aqui na Horse Guards Parade, é pertinho aqui da Casa Rainha, tou pertinho do Big Ben. Eles armaram um campo aqui para o vôlei de praia, entendeu? Está uma loucura, o Brasil tá no último set decisivo. E eu to aqui com a Priscila, nossa comentarista Quem que você acha mais chue e chue, Emanuel ou Arlington? Com certeza o Arlington, o Capixava. Claro, Capitão manda um cheiro pra eles. Olha quem está aqui na torcida do Brasil, a família real, Lady Kate, e também a nossa rainha, tudo requebrado agora, rainha. Olha quem está aqui, Hermione cresceu, Hermione falou que vai fazer top less aqui pra gente. Dá um beijinho. Aê, que coisinha gostosa. E a sapadona da Madonna. Essa menina está roca, ela não consegue falar. Brasil! Estou com a torcida organizada do vôlei de praia. Minha avó ficou maluca, comprou a peruca. Ale, 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 Brasil! Olha que coisa linda, o chapéuzinho dele. Um bebezinho, um cuti-cuti. Minto bebê, sabe fazer bebê? Não, eu só sei fazer bebê. Ele sofreu, ele gritou, ele enlouqueceu aqui. E o cara tem uma parada maneira pra você que pode estar vindo aqui pra Londres. É isso aí. Fala aí do teu canal, brother. Você tem geleiacultural.com, o guia de Londres pra brasileiros, vocês vão curtir pra caramba. Se quiserem saber o que está rolando em Londres, passem lá. Vamos todo mundo imitar uma geleia. O louro José não veio, o Zé carioca não veio, mas a arara veio. Arara do Brasil veio! Arara do Brasil! Vamos ao Brasil! Arara do Brasil! Arara do Brasil! Eu amo o Brasil! Eu amo o Brasil! Eu amo o Brasil! Um beijo! Um beijo! Emanuel! E Alisson! Agora é o seguinte, a família real vai dançar aqui com a gente no Vlog Olímpico. Vai ser uma loucura! Vou realizar um desejo que vários homens já quiseram fazer. Vou beijar a Madonna. Madonna! Ah, meu Deus! Agora eu vou também tentar beijar a rainha. Não! Olha! Eu estou pegando a rainha! Ah! 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 Se curtiu a matéria, se inscreve no canal! Clique em curtir! Vamos juntos! Eflama onde está a nova 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 replace? E Schwab